Música E hoje a reunião do Conselho Universitário começou diferente aqui na FURB. O encontro iniciou com uma homenagem à assessora pedagógica Clara Maria Furtado, que faleceu no dia 23 de fevereiro. A sugestão para este momento é da conselheira Rita Busse Rauch, diretora do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras. O professor Roberto Rosbach, maestro da Orquestra da FURB e professor do curso de Música, leu uma mensagem dedicada a Clara Maria. Estudante Beatriz, da terceira fase, tocou uma música no violão. Música Clara Maria estava atuando como assessora pedagógica na FURB desde 2003. na Pró-Reitoria de Ensino e, recentemente, no Centro de Educação. No final da homenagem, o reitor da FURB, João Natel, entregou uma flor à mãe de Clara Maria. Música Música Música